Se o Botafogo voltar para a primeira divisão, o que que Maitê Proença promete? Fico pelada. Fica? Olha isso, cara. Eu vou ver só com uma colheira, assim, escrito Botafogo. O que é isso? Você tá fazendo, tá vendo? É uma repercussão, é uma repercussão. O negócio correu assim, feito fogo, né? Flávia Scherner, mandou. Flávia Scherner. Um beijo, Flávia. Isso é Botafogo, né? Se a Flávia quiser ficar pelada, eu também. Flávia, vem também. Flávia, tá se comprometendo, Flávia. Tá aumentando a galera feminina. Atenção, pessoal da internet. Eu acho que quem mais quiser ficar pelada, aqui no caso, o Botafogo, vai ver.